Fala galera, beleza? Algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que não estão conseguindo utilizar o Google Assistente no seu smartwatch da Samsung. Isso depois de elas verem os meus vídeos envolvendo o smartwatch, vendo que eu estou utilizando o Google Assistente nele. E daí elas vão tentar e não conseguem, que diz aqui que o idioma da sua região não é compatível com o dispositivo Galaxy Watch 4. Esse truque que eu vou mostrar para vocês hoje, ele já é conhecido já faz um tempo, mas algumas pessoas que estão entrando agora no mundo dos smartwatches não sabem como fazer. Então vamos lá. Se o Google Assistente não estiver aparecendo no seu relógio, tem um vídeo aqui que eu mostrei como fazer ele aparecer. Segue aquele tutorial ali, lembrando que ele serve apenas para smartwatches com Wear OS, com Tizen não funciona, certo? Então, segue aquele vídeo lá e daí na hora de você habilitar ele aqui, se acontecer isso daqui, você vai fazer o seguinte. Pessoal, eu vou interromper o vídeo rapidinho para falar sobre o Cuponomia. É um site onde você pode ter acesso a diversos cupons de desconto e cashback. Eles possuem parceria com mais de 2 mil lojas. E agora, do dia 5 de dezembro até o dia 18 de dezembro, está acontecendo o Mega Cashback de Natal. O que é isso? Acessando o site ou o aplicativo, você vai ter acesso a cashbacks diversos, como por exemplo, na Centauro, que está dando 8% de cashback. Na Hering, que está dando 7,5% de cashback. Na Época Cosméticos, com 12% de cashback. Na Calvin Klein, que está dando 9,5% de cashback. E muitas outras lojas. Inscrevendo-se pelo link que está aqui na descrição do vídeo, você recebe 5 reais diretamente em sua conta. Ao fazer o seu cadastro, você pode divulgar o site Cuponomia. E cada vez que um novo usuário se inscrever, você e ele recebem 5 reais em suas contas também. Utilizando o serviço do Cuponomia, você economiza nas suas compras, ganha o dinheiro de volta. E ao completar um total de 20 reais, seja de cashback, seja a partir de indicações, você pode sacar esse dinheiro direto para a sua conta, para gastar da forma que você achar melhor. Com o site Cuponomia, você pode presentear aquela pessoa especial, seu filho, sua esposa, a si mesmo, por que não? Economizando bastante e ainda recebendo de volta por cada uma das suas compras. O que é que você está esperando? Faça seu cadastro. É de graça. É cada dado. Vamos retornar para o nosso vídeo. Você vai vir aqui no seu aplicativo do Google. Você vai clicar aqui na sua fotinho. Você vai vir aqui em configurações. E aí aqui, você vai vir em Google Assistente. Aqui em Google Assistente é onde está o pulo do gato. Você vai vir aqui em idiomas. Quando o seu smartphone está configurado dessa forma, ele vai aceitar esse comando aqui. Ok, Google? E aqui aparece tudo em português. Está vendo? Mas se você der o comando Hey, Google, ele não responde. Quando nós mudamos aqui para Inglês. Aí você vai aqui, English, United States. E aqui embaixo você coloca Português Brasil. Voltar. Você vai vir aqui no OK Google e Voice Match. E vai ativar aqui. Hey, Google. Vem aqui em mais. Aceito. Mais. Aceito. Continuar. Aqui ele vai perguntar se você quer salvar suas gravações, melhorar tecnologia de áudio. Eu coloco agora não. Está feito. Então ele funciona tanto com OK Google. E aí aqui, vocês veem que aparece em inglês. Como com o segundo comando que não é o OK, mas o Hey, Google. Não precisa ser o OK. Pode ser o Hey, Google mesmo. E ele entende os comandos em português. Então, Hey, Google. Qual o resultado do jogo do Brasil? Ah, não. Vou ligar no jogo agora. Então, ele entende os comandos em português. Tal, como vai entender, obviamente, o comando em inglês. Só que daí agora, quando eu venho aqui no Google Assistant. Eu venho aqui em Iniciar. Ele manda continuar aqui no smartphone. Está conectando ao relógio. Conectou. Eu vou aqui em Ativar. Aqui, você pode configurar para que ele responda ao Hey, Google no seu relógio ou não. Certo? Como no Galaxy Watch 4, eu posso ativar o Google Assistant fazendo um gesto aqui com a minha mão. Quer ver? Eu já mostro para vocês como faz. Aqui ele já ativa. Está vendo? Então, eu prefiro não deixar isso aqui, porque isso daqui consome mais bateria. Certo? Então, eu pulo isso daqui. Aqui eu ativo também. Mas você pode deixar ali. Você dá o comando lá para ativar o Google Assistant e ele vai aparecer no seu relógio. Certo? Eu só acho que não vale a pena ali. Daí aqui, ele está falando. Acesse o Google Assistant direto no botão do Google Home do seu relógio. Basta definir essa opção nas configurações do seu relógio ou no App Galaxy Wear no seu smartphone. Ok. Concluído. Então, está feito. Então, está feito. Então, no meu caso, eu faço esse gesto aqui e ele já ativa. Como que eu faço para ativar ele por esse gesto? Vem aqui, Galaxy Wearable. Você pode ativar de outras formas. Se preferir, vem aqui em configurações do relógio. Recursos avançados. Aí, você pode, por exemplo, pressionar duas vezes. E aí, você pode selecionar ele aqui. Você pode vir aqui no botão aqui de baixo, manter ele pressionado para ativar. Só que eu prefiro usar ele para ativar ali o Samsung Pay. Então, aqui nos recursos avançados, você pode vir aqui em gestos. Está vendo? Tem aqui três gestos. Eu utilizo esse aqui de atender chamadas. Ignorar alertas e chamadas não. Porque eu já ignorei chamadas sem querer. E aqui, início rápido. Clico aqui. Aqui, você seleciona o seu aplicativo. Seleciona ali o Google Assistant. E aí, quando a tela do relógio ativar, você faz isso aqui. Então, o que eu faço? Eu deixo o relógio para ativar a tela quando eu ergo o pulso. E aí, em seguida, eu faço esse gesto aqui. Só que ele só vai acontecer quando a tela acaba de ligar. Então, se a tela já estava ligada, ligou pela primeira vez, ele abre. Saí. Se eu agora fizer de novo, ele não vai ativar. Porque só funciona esse gesto quando a tela liga de novo. Então, a tela tem que apagar, ligar. E daí, esse gesto aqui vai funcionar. Apaga, liga a tela. Aí, o gesto funciona. Se a tela já estava ligada, esse gesto não vai funcionar. Então, eu acho ele bem prático. Ele gasta bem menos bateria do que ficar ouvindo o OK Google. Então, dessa forma, eu consigo fazer muitas coisas aqui com o meu relógio. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês que não sabiam como fazer isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha ele. Pode ajudar outras pessoas que não sabem como ativar o Google Assistente ainda no Galaxy Watch 4. No 5, eu imagino que deva ser dessa forma também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí